O Ministério Público Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal não pode mais fazer operações conjuntas com outras forças de segurança. A decisão também impede a atuação fora das estradas, como a ação realizada recentemente na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras. Quem tem razão? Para esse debate recebemos o Procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano e também o Delegado Mário Palumbo. Senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Doutor Palumbo, eu converso com o senhor que está conosco presentemente aqui presencialmente também no estúdio. Qual a sua opinião sobre esta decisão? Porque nós estamos falando de operação conjunta. Quando se fala de operação conjunta de forças de segurança é porque ali tem uma estratégia, tentando, obviamente, fechar todas as possibilidades de saída do crime ou de criminosos que estejam ali sendo investigados. Qual a sua opinião, doutor? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui na Jovem Pan. Eu respeito muito o Ministério Público, mas vamos deixar bem claro, o Ministério Público não manda na polícia. Quem pode dar uma ordem ali seria o Poder Judiciário. O Poder Judiciário Público pode fazer uma representação, ele pode pedir para a polícia não ir lá, mas ele não tem esse poder de mandar na polícia. Eu, particularmente, acho um absurdo isso. Cada um tem a sua função. A polícia militar tem a sua função, a rodoviária tem a sua função, o Ministério tem a sua função e o Judiciário também tem a sua função. É muito fácil a gente criticar os policiais, mas estar envolvido num tiroteio com bandidos armados de fuzis, mais de 10 fuzis apreendidos, granadas, explosivos, é muito complicado. A polícia não resolve de uma hora para outra, eu vou subir o morro, eu vou lá dar tiro. Não é assim. Há um planejamento. Por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, bandidos de outros estados estavam indo para o Rio de Janeiro, porque se sentiram seguro. Já que tem uma decisão judicial que a polícia não pode subir o morro, então eu vou me esconder lá. É isso que o bandido pensa. E aí descobriu-se uma movimentação de bandidos indo para a comunidade e para a outra. Houve uma intervenção. A polícia não procura, não quer o evento morte. A polícia evita o confronto, mas o confronto é a opção do bandido. Se a partir do momento os bandidos atiram na polícia com fuzis, jogam granada, não resta outra alternativa. Infelizmente, não resta outra alternativa. Outro ponto muito interessante, imagine você, um trabalhador que comprou uma moto, fez um cardê lá de 5 anos, 60 meses, tem a sua moto roubada, você bate no batalhão da polícia militar, na delegacia, ó, a minha moto, o localizador está dando ali no morro. O policial vai falar assim, ó, eu não posso subir porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então é muito difícil isso, né? A polícia realmente está ficando cada vez mais de mãos amarradas. É muito complicado isso e perigoso. Doutor César Dario Mariano, seja bem-vindo. Boa tarde, o senhor também. Esse pedido do Ministério Público, o senhor acha que vai prosperar, levando-se em conta a realidade que o doutor Mário Palomo trouxe aqui pra gente, desse como é exatamente a realidade do combate ao crime, que eu já fiz menção aqui, me permita de novo mencionar esse ponto. Eu tenho sérias dúvidas se o juiz ou se o Ministério Público que está lá, às vezes, no ar-condicionado, entende a realidade do dia a dia desse combate ao crime. Eu não estou diminuindo em nada o trabalho de um juiz, a importância dele, de um magistrado ou do Ministério Público, mas eu estou também levando em conta a prática do dia a dia. Quem conhece segurança pública e que faz segurança pública, por determinação constitucional, são as polícias. Qual a sua opinião, doutor? Boa tarde, Pioto, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao delegado de polícia. Nós já participamos de um programa aqui e debatemos justamente isso, a dificuldade que a polícia tem em atuar nas comunidades do Rio de Janeiro depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou restringindo essa operação e dificultando sobremaneira, tanto que nós temos um Estado paralelo dentro do Estado oficial. Mas a questão colocada aqui, como você disse, de outro, não é essa. É se a polícia rodoviária federal pode atuar em uma operação desse tipo. Eu gostaria que pudesse, porque eu acho quanto mais polícia, melhor. Mas a Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 2º, traz qual é a função da polícia rodoviária federal. É fazer operações, policiamento ostensivo, nas rodovias federais. O artigo 144 da Constituição, ele traz o que cada polícia deve fazer. Polícia militar, patrulhamento preventivo. A polícia rodoviária federal, o patrulhamento nas estadas federais. Polícia ferroviária federal, patrulhamento nas ferrovias. Polícia civil dos estados, é a polícia judiciária. Polícia federal também tem uma gama enorme de atribuições. Ou seja, a Constituição diz o que cada polícia deve fazer. Eu sempre falei que há necessidade de operações das comunidades do Rio justamente para que o crime organizado não pudesse lá se instalar. Sou defensor disso, já escrevi diversos artigos sobre isso, já participei de entrevistas. Só que não é função da polícia rodoviária federal atuar em operações desse tipo, como ocorreu na Vila Cruzeiro. Porque a Constituição Federal não permite, não há nenhum diploma legal que permite, o que existe é apenas uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2021, assinada então pelo ministro Sérgio Moro, dizendo que a polícia, porque a polícia rodoviária federal, poderia atuar em conjunto com outras polícias. Isso daí viola a própria legislação que rege a polícia rodoviária federal e principalmente o artigo 144 da Constituição Federal, que traz o que cada polícia deve fazer. Traz uma atribuição específica para cada polícia. Doutor Palumbo, na sua opinião, levando-se em conta essa questão constitucional, mas também a realidade do combate ao crime, é compreensível que uma autoridade da Justiça, seja do Ministério Público ou da Justiça, vá lá e diga, a Constituição está dizendo exatamente isso e isso obviamente incorre em uma ilegalidade. Mas não raro, e aí é importante dizer, eu sei que às vezes há um distanciamento do que diz a lei e do que quer a sociedade ou o que o momento exige. Por isso que a sociedade quer determinadas coisas. Fala-se muito em inteligência policial. Ah, mas é inteligente abrir mão de um corpo de polícia treinado, levando-se em conta que ela poderia colaborar numa operação? Mas eu sei que tem o aspecto legal. Qual a sua opinião, doutor Palumbo? Bom, ali foi uma operação conjunta com a Polícia Militar, com o Batalhão de Operações Especiais, com o BOP, que são extremamente treinados. Eu tenho certeza que o BOP tomou a frente dessa operação. Eu tenho certeza que o BOP subiu o morro na frente, porque eles conhecem o ambiente. Eu não conheço a investigação lá do Rio de Janeiro, que partiu toda essa operação. Não sei se esses bandidos em algum momento poderiam passar por alguma estrada onde a Polícia Rodoviária Federal toma conta, tem atribuição. Mas o que eu sei é que o BOP foi junto, que a Polícia Militar foi junto. Nós estamos falando de lei, concordo com o promotor de justiça. Nós temos que respeitar a lei. Mas, infelizmente, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, com algumas decisões, está dando direito demais para bandido. Tem uma decisão, salvo engano, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde se abre um precedente, onde bandidos estão sendo soltos porque acharam que o policial não tem mais o livre-arbítrio de fazer uma abordagem, numa suspeita, por exemplo. Isso é um absurdo. Quem trabalha na rua durante 10, 5 anos, 15, 20, ele adquire uma coisa chamada tirocínio. O policial bate o olho muitas das vezes e sabe que ali pode ter um carro roubado, uma moto roubada, pode ter droga, entorpecente, inclusive uma vítima dentro de um porta-malas. Então, nós estamos abrindo precedentes aonde o crime está adorando isso. Eu tenho certeza que esses bandidos que estão nesses morros, só a minoria, a maioria é trabalhador de bem, estão batendo palma para o Supremo Tribunal Federal. Para eles está maravilhoso. Olha só, a polícia não pode entrar mais aqui, vamos fazer o que quer. Quer dizer, é um país dentro do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses precedentes, porque quem está ganhando com isso é o bandido e o cidadão do bem está cada vez mais refém dessa criminalidade. Doutor César, eu entendi exatamente o seu posicionamento de colocar exatamente as coisas à luz da lei, mas o senhor também tem uma opinião justamente sobre isso. Aliás, nas outras entrevistas às quais o senhor participou aqui em outros debates, que hoje há decisões da justiça, como fez menção o doutor Palumbo, de que ela privilegia o crime ou que ela faz com que o trabalho da polícia seja cada vez mais dificultado, o que, obviamente, em consequência, permite uma facilidade maior para o crime. Diante do aspecto legal, doutor, da realidade de interpretação de ministros do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal em Brasília, e do dia a dia, de o que a polícia tem de fazer, inclusive constitucionalmente, nós estamos em que situação? Qual é a saída para tudo isso? A polícia está numa situação bem complicada, principalmente a polícia militar. Primeiro, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça obrigando as polícias a documentar, a fotografar, até filmar a autorização para entrar no domicílio das pessoas. Ou seja, não dava nenhum valor à palavra da polícia, contrariando uma jurisprudência de mais de 50 anos, acho que quase 100 anos, no sentido de que a palavra do policial tem fé pública e acabou se invertendo. A polícia que deveria demonstrar que para entrar no domicílio da pessoa teve autorização do seu morador. Depois houve o que o doutor delegado acabou de falar, a questão das revistas pessoais, que agora há necessidade de um ato concreto. Até participamos também de um programa aqui, junto com o Pioto, falando sobre isso, da dificuldade da atuação da polícia, que hoje tem que ter um fato concreto. Não basta o tirocínio policial, não basta que a pessoa saia correndo, não basta alguma coisa que leve ao policial a suspeitar. Há necessidade de algo concreto, das chamadas fundadas suspeitas. E a realidade sabemos que não é essa, porque a grande maioria das prisões em que é realizada, e aqui em São Paulo nós temos diversas operações, a questão do roubo, que está sendo realizado por pessoas fingindo ser do iFood, tráfico de drogas. Então esse tipo de decisão do Superior Tribunal de Justiça está totalmente fora da realidade, porque isso atrapalha bastante os órgãos policiais. Espero, sinceramente, que seja caçada no Supremo Tribunal Federal essa decisão. Bom, agora são 4 horas e 27 minutos. Senhoras e senhores, eu tenho mais um minuto para cada um, levando-se em conta que nós estamos no ano eleitoral. E óbvio que violência e segurança sempre foram assuntos em eleição, e é talvez das maiores preocupações das pessoas. Quando você melhora o ambiente de segurança, a noção de qualidade de vida é automática para as pessoas. Em um minuto, por gentileza, nas considerações finais, a pergunta é exatamente a mesma. Doutor Palumbo, eu começo com o senhor. O que os eleitores têm que levar em conta neste momento para falar para os seus candidatos durante o período eleitoral, levando-se em conta que hoje há interpretações da lei por parte de ministros de cortes superiores, que hoje estão dificultando o trabalho da segurança pública e, consequentemente, trazendo mais insegurança, levando-se em conta que a criminalidade tem mais liberdade. Como, por exemplo, essa questão do morro, de não poder subir o morro durante a pandemia que foi determinada pelo ministro Fachin. Bom, eu acho que o papel do cidadão é fiscalizar o seu político. Não adianta você votar e esquecer o seu político. Daqui dois anos você vota novamente, depois de dois anos novamente, sendo que você não fiscaliza o seu político. Você tem que ver o que ele está votando, o que ele está apoiando, quais projetos de lei ele está indicando, o que ele está gastando de verba, de gabinete, de fundão, e fiscalizar o seu político. Porque senão a gente vai ficar nessa situação de enxugar gelo, vai passar mais 10, 4 anos, a gente vai estar reclamando e a situação é cada vez pior. Quanto aos policiais, eu posso falar que 99% dos policiais de São Paulo se encontram desmotivados, tanto pela política do governo do estado de São Paulo como pela situação atual. Doutor César Dario Mariano, eu tenho menos que um minuto. Por gentileza, suas considerações finais. Nós tivemos diversos projetos de lei aprovados no Congresso Nacional que dificultaram sobremaneira a atuação da polícia, do Ministério Público e da própria justiça no combate à criminalidade. Basta se fazer uma pesquisa para saber se o deputado, o seu senador votou favoravelmente à segurança da sociedade ou favoravelmente à bandidagem. Para se fazer a escolha, para verificar em quem votar, qual a plataforma desse deputado, desse senador e no que diz respeito ao quesito segurança, cobrar depois dele, cobrar as promessas. Doutor César Dario Mariano, muito obrigado pela participação nesse debate. Doutor Mário Palumbo, obrigado também pela gentileza nos atender aqui no Prós e Contra.